Mas se Deus está disponível todo o tempo, por que Ele pede para a gente buscar enquanto Ele está perto? Não é que vai chegar o momento que Ele não possa estar conosco, não é assim. É chegar do tempo que a gente pode perder o tempo e a oportunidade de se arrepender.